Tá, depois. Como nasceu em docinho a imagem de Nossa Senhora que você faz? Esse docinho, eu tinha esse molde, que é o moldezinho que a gente vai mostrar depois, e aí eu tive uma cliente que pediu pra colocar no casamento, porque ela é daqui de aparecido. E aí a gente acabou, eu montei esse docinho pra ela que ficasse bonito no casamento, numa forminha dessa, pra ela poder servir numa festa. Começou com esse daqui, então, né? Começou com esse. Bom, vamos lá, então? Vamos fazer? Primeiro um brigadeiro de leitininho, que aí você já fica com a receita. Já ficou. É engraçado, né? Em São Paulo, não tem muita coisa de leitininho, mas eu noto que aqui no Vale tem muito. Você morou em São Paulo também? Morei, morei 10 anos em São Paulo. Então, não tem, né? Você não vê quase nada com massa de leitininho, não tem, assim, muita aceitação. Agora aqui, tudo que é de leitininho, você pode fazer que você vende bem. Se tiver Nutella, então é uma beleza. Tá bom, vamos lá pra esse brigadeiro. Vamos lá. Uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado. Aqui, pra fazer esse brigadeiro, tem um truquezinho, pra ele poder não ficar empelotado, porque às vezes a gente vai fazer o brigadeiro, ele empelota inteiro, né? Fica cheio de bolinha, fica horrível pra fazer. Então, o truque aqui é, coloca o leite condensado e o leite em pó e mistura. O leite em pó é duas colheres de sopa só. Isso, duas colheres de sopa, é pouquinho. E pode ser desnatado, integral? Tanto faz, não. Pode, aqui a gente coloca o integral pra ficar mais com gosto mesmo, porque a função dele aqui é dar o gosto na receita, né? Tá, então é melhor que seja, né? Então é melhor que seja o integral. Às vezes a pessoa tem em casa o outro, mas se quiser colocar... Isso. Aí, depois que a gente fez essa mistura, ó, que ficou tudo certinho, tá vendo? Já tá homogêneo. Aí a gente pode colocar os outros ingredientes. Esse é o truque. Esse é o truque. Legal. Duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Isso. E três colheres de sopa de chocolate branco nobre. O chocolate vai por último. Tá. E o creme de leite, né? E o creme de leite. Que você colocou, que é uma caixinha também. Então, pra mexer aqui é o creme de leite, o leite condensado e a manteiga. E esse chocolate que você usa? Esse chocolate é o chocolate nobre. Esse é o importado, mas pode ser qualquer chocolate branco que não seja cobertura, aquele fracionado. Tá. Pode ser tablete. Pode, pode. Daí o ideal é só picar um pouquinho pra poder ele não ficar... Pra derreter mais fácil também, né? Isso. E aqui tem o... O chocolate a gente vai colocar por último. É... Três colheres de sopa. Isso. Aí você já tem um pronto desse? Tenho, tenho sim. Aqui é o seguinte, o que a gente vai falar. A gente vai mexer até ferver. A hora que ele estiver quase dando ponto, a gente joga o chocolate. Por quê? Porque o chocolate, senão ele vai ficar mais açucarado, a receita não vai durar tanto. Tá. Então o ideal é, ferveu, tira, coloca o chocolate e dá o ponto. Ah, tira do fogo. Pode tirar. Tá. O ponto dele... Coloca e espera o ponto. O ponto é soltado aí? O ponto dele é o seguinte, quando você soltar assim e o que cair, ficar marcado embaixo... Tá. Ficar... Sabe aquela marquinha que não tiver líquido assim? Ele já tá num ponto bom. Tá. Que como ele é de colocar entre as hostas, ele também fica muito duro, fica ruim de colocar. E quanto tempo dura? Ele vai durar na geladeira uma semana, mais ou menos. É o que é indicado pra gente fazer, mas ele dura bastantinho. Na geladeira. Fora da geladeira a gente fala uns dois, três dias no máximo. Prontinho assim, dois, três. Não é que ele estraga, ele começa a açucarar, que é diferente. Vai usar agora pra fazer a decoração, né? Tá. Eu uso, geralmente tem dois tipos de pasta. Tem a pasta normal e a pasta pra flores, que as pessoas usam, mas eu gosto de usar essa que é a tradicional, pasta americana. Vou chegar lá e pedir pasta americana. Só que ela é muito mole. Ela tem colorida agora também, né? Tem, tem. Mas como é pra decorar assim, eu prefiro usar a branca e a gente vai pintando, porque às vezes a colorida fica muito forte. Tá bom. Só que a pasta, ela é mole. Se eu colocar ela assim no moldezinho, ela não vai funcionar. Então a gente usa um produtinho chamado CMC, que é carboximetilcelulose. Quando eu misturo ele na pasta, a pasta vai ficando dura. Tá. Porque ele tira tipo a umidade assim. Mas é comestível? É tudo comestível. Tá. CMC. É um pozinho específico, que se eu vou na loja de confeitaria, eu vou conseguir isso. Tá. E pra fazer, a gente precisa do moldezinho. Esse é o moldezinho que também compro na loja de confeitaria, que ele tenha o formato da Nossa Senhora. Se eu for só se mexer pra gente ver, ó. Ele tem o formatozinho lá. Isso. Da Nossa Senhora. Da Nossa Senhora. É em silicone. É em silicone. Esse é um silicone próprio pra alimento, que não solta, assim, não tem toxinas, não tem nada, né? Então o que a gente vai fazer? Vou pegar a pasta americana e vou dar só uma chegadinha aqui. Pra endurecer. Isso. Aí o ideal é o seguinte. Esse tapetinho aqui de silicone, ele ajuda porque ele não gruda. Se eu for fazer isso daqui no mármore, ele vai grudar inteirinho. Então o ideal é. Se não tiver, a Ana, eu não tenho. Deixa eu só tirar da frente aqui. Como é que eu faço? Aí tem que pegar um pouquinho de maisena, passar no mármore ou onde for colocar e aí fazendo isso daqui. Tá. Só que às vezes passa um pouco o ponto. Então assim, se tiver, puder um tapetinho desse, não, custa 20 reais, assim, pra comprar esse daqui. Não é muito. Aí o que é o ponto? Quando eu puxar, ele tá fazendo um barulhinho. É pouquinho. Com o tempinho, tá vendo? Ele faz um barulhinho. Tá vendo? Ele não tá mais aquele puxa de fazer. Então ele já tá na consistência certa pra eu usar. Por quê? Porque eu vou colocar ele aqui e eu vou deixar ele descansar. Aí ele vai ficar durinho, porque senão ele não aguenta ficar de pé. Tá certo. Esse é o tempo pra poder deixar ele de pé. E aí ele vai ficar mole, ela vai virar assim, não vai ficar legal esteticamente. Então eu pego um pouquinho de pasta e vou colocar aqui dentro do moldezinho, ó. Será que em todo lugar tem o molde de silicone de Nossa Senhora? É, tem os lugares assim, se procurar molde de silicone Nossa Senhora, vai aparecer os lugares que tem. Bom, hoje em dia na internet você procura tudo, né? É, a gente usa tudo, né? Aí, ó, coloquei, tá vendo? Ele tem até a cruzinha aqui em cima, ó. É verdade. Tá vendo? Ela tem, ó, na coroinha. Tira só o dedo um pouquinho, ó, que vai dar pra você ver aí, tá vendo? Tem até a cruzinha. E aí, pra tirar, eu vou virar. Mas já? Vou abrir, é, ela é rapidinho. Você falou que ia deixar no cantinho? Aí, depois que eu tiro daqui, eu deixo ela secando. Porque daí eu vou fazendo, né? A produção é... Você já tira do molde rápido, então? Faço e já deixo. Deixa num cantinho, ela vai secar. Mostra lá o teu brigadeiro como ficou. Vamos lá. O brigadeiro tá aqui. Geralmente a indicação é, tira da panela, coloca num recipiente, seja de vidro ou de plástico, e a gente tampa com o filme plástico. E põe na geladeira, pra ele poder chegar numa temperatura e numa consistência legal pra poder fazer. Mostra pra gente essa consistência? Mostra. É que aqui, essa consistência, ela não é a consistência que sai do fogo. Quando ela está no fogo, ele vai estar durinho, vai estar mole, né? Tá, mole. Depois que ele chega na geladeira, ele tá durinho. Mais durinho. É aquele pontinho de enrolar o brigadeiro. Tá. O ponto de brigadeiro normal de enrolar. Uhum. Tá? Agora, a gente vai fazer o docinho. Tá bom. Aí é o seguinte... É o apoio pra imagem, né? Exatamente. Qual é o truque que a gente usa, que eu gosto muito? Luva. Luva de vinil. Por quê? Porque aí ele não vai grudar na mão. Então eu dou uma molhadinha só na manteiga, pra ela não ficar grudenta. Vou pegar um pouquinho da massa. Geralmente, quem usa, que tem balança, eu coloco uns 16 gramas. Mais ou menos. Quem não tem, pega uma bolinha, enrola mais ou menos, e coloca no meio da hoste aqui. Tá vendo, ó? Agora, onde se compra hoste? É lógico que essas hostes aí não são da igreja, não são, né? Não, isso aqui, na casa de artigos religiosos, você acha. Tem a grande, e essa aqui é a pequena. Ela tem 36 milímetros. Ela é uma pequenininha, ó. E vende aqui em pacote? Vende pacotinho, pacotão, às vezes. Essa daqui, na loja de confeitaria, ela já vende um pedacinho já, assim, já porcionado pra fazer. Certinho pra fazer. É o que a gente não falou, essa receita que eu dei do brigadeiro, pra esse tamanho, vai render mais ou menos umas 25 unidades, umas 25 bolinhas. Tá bom. Pra fazer o docinho. Aí vai dobrando, né? Aí depende do que quiser fazer. Do que você vai fazer. Isso. Então a gente pôs aqui, ó, deu uma massadinha. E ela fica, o brigadeiro fica entre as hostes. Vai ficar entre as hostes. Eu ponho um embaixo, aí eu vou pegar e vou fechar aqui. Vou dar uma apertadinha. Tá vendo, ó? Então ele ficou com as laterais todas... Aparecendo. Aparecendo. Aí, o que a gente usou pra fazer aquilo ali, foi a miçanguinha. É uma miçanguinha comestível, né? É, de confeitaria. E eu misturei aqui. O branco e o dourado. O branco e o dourado. Aí eu vou pegar ela de lado e vou passar. Já vai ficando toda linda. Aí a base, ó, agora eu só dou uma ajeitadinha, pra ele poder ficar retinho. Tá. Base tá pronta. E tá pronta. E a nossa senhora, você pinta com o que? Agora a gente vai pintar. Pra pintar, você quer fazer aqui, mais fácil? Eu acho que é melhor, porque dá pra gente mostrar com a outra câmera. Você vai pintar essas ou essa? Vou pintar essa que tá pronta, que ela tá durinha, acho que fica mais fácil. O que que você usa pra pintar? Pra pintar é um pó dourado comestível. Tá. Com, aqui a gente tá usando um álcool de cereais, que é um álcool próprio pra fins alimentícios. Ok. Quem não tiver, pode colocar o rum. Sabe, a bebida científica dá a mesma coisa. Eu falei pra diretora, o padre não vai mandar a gente embora, vamos misturar a hóstia com o rum, isso vai dar certo. Eu falei, eu acho que ele não vai gostar muito, hein, Geice? Aí, ó. Mas pode ser com álcool, tá bom? Pode, com álcool. Ele evapora, né? Não vai, mas é só pra ele diluir, tá vendo? Eu tenho um pozinho, geralmente as pessoas pegam esse pozinho com pincel e passam, mas aí eu não consigo fazer os contornos. Então eu vou jogar um pouquinho do álcool de cereais. Pra ficar mais molinho. Pra ficar mais molinho e vou misturar. Pra ficar aquela... E dá pra fazer azulzinho também, que o outro você fez azul. É a pintura. O que que acontece? Aí eu pego o álcool de cereais e junto com a tinta comestível, corante, alimentício, deixo ele bem fluido e passo aonde eu quiser. Pra ficar azulzinho. Isso, tá? Aí aqui, deixa eu ver onde que ele fica, aqui pra gente pintar. Tá bom aí, Geice? Tá bom aqui? Tá. Eu uso, geralmente, dois pincéis. Só vou pôr um pouco mais pra cá pra ela dar destaque a ela. Deixa eu ver se dá pra ver. Dois pincéis. Eu uso um mais grossinho pra pintar as partes maiores e uso esse fininho pra fazer o contorninho aqui, tá vendo? Porque se eu fizer com esse aqui vai ficar muito... Então a gente pega... Doceiro, né? É. E vou contornar. Tá vendo que ela tem aqui? É que eu não sei se lá no vídeo dá pra ver, mas ela tem a... Eu não sei se dá pra ver totalmente aí, mas dá pra aparecer aqui, sabe? Aparece um contorninho dela no manto, né? Esse é o contorninho do manto dela. Não fica difícil pintar, né? Não. Porque você vai acompanhando o contorno. Ele já dá o guia, né? Pra gente. Só pra fazer o contorno do manto. Isso. As partes fininhas a gente faz e depois pra agilizar, porque senão demora muito, eu vou pegar o pincelzinho maior... Pra fazer a coroa. E vou fazendo a coroa. Quando eu coloco ele de pé, o ideal é pintar dos dois lados, né? Pra ficar esteticamente bonito bem na frente e atrás. Aí você faz só o contorno também atrás. Só o contorno. Assim, na verdade, aí a gente se vira e pinta inteiro. Só que acontece, tem que esperar secar pra virar, senão vai melecar. Porque, ó, se eu botar o dedo aqui, vai sujar meu dedo. Tá. Então eu tenho que esperar essa aqui secar, porque como é o álcool, ele vai evaporar. Você tem uns secos ali, deixa eu ver. Tem, tá vendo? Aí eu vou pegar, vou virar e vou pintar. Ah, aí você pinta inteiro. Ou se ele ficar branquinho, pode deixar. Mas assim, esteticamente pra eu colocar, o mais bonito é deixar ele pintado inteiro. Então eu vou pintar. Uhum. Aí aqui, se eu pegar agora pra colocar no doce, ele vai molhar toda a mão, vou melecar todo o doce. Então o ideal é... Espera secar. Deixou secar, ficou durinho. Tá vendo como ele fica, ó? Põe a mão aqui. Tá durinho, ó. Bem durinho. Ele fica durinho por causa do CMC. Então ele endureceu. Eu deixei secar. Secou isso aqui, que daqui a pouco o álcool seca, aí eu vou chegar e vou decorar o doce. Vou colocar. E ele fica lindo assim, ó. Tá vendo? Que bonitinho. Olha, eu queria saber como que você vende isso. Você vende pra outros lugares, as pessoas podem entrar em contato com você, porque amanhã é dia de Nossa Senhora, tem muita gente que faz aniversário no dia de Nossa Senhora, muitas crianças também, e de repente, olha que coisa linda pra lembrancinha, pra você oferecer aí na sua festa. Como é que a pessoa faz? A gente trabalha por encomenda, né? Então, assim, eu fiz, eu vou ter, eu acho que algumas unidades disponíveis de pronta entrega, mas geralmente é ligando, Ana, tem, eu queria encomendar, principalmente pra doce festa, assim, a gente fala e faz o orçamento direto. Saber do seu trabalho. Isso. E ela faz bolos também. Então, anote aí, o telefone é 12-99702-6420. Qual o seu limite de entrega? Limite de cidade? É. Você entrega só no Vale ou entrega em São Paulo? Dependendo da encomenda, às vezes, eu faço. Pode mandar pra outro estado? Mandar é mais difícil por correio, porque aí é uma coisa mais delicada, assim, né? Fica mais complicado. Não, mas outras coisas que você faz, talvez. Entre em contato com ela, tá bom? De repente... Não, mas outras coisas que você faz. Não, mas outras coisas que você faz.